Olá pessoal, eu queria agradecer muito a todo mundo que viu meus vídeos anteriores, coraçãozinho pra vocês, gosto demais. E hoje eu vim aqui pra gravar uma tag, e é a tag dos anos 90. Tô ficando velha, tô ficando mesmo. Então essa tag tem oito perguntas e eu vou começar respondendo pra vocês agora. A primeira pergunta é, qual o seu desenho da Disney favorito? Ai gente, não sei vocês, mas meu desenho favorito era o Rei Leão. Me julguem, eu chorei muitas vezes vendo esse filme e eu adorava. Tinha muitos outros também que eu gostava, claro, de todas as princesas, Cinderela, A Bela e a Fera, mas com certeza o Rei Leão era o meu favorito. Adorava Timão e Pumba e outro. Segunda pergunta. Qual a sua banda ou cantor favorito? Quem me conhece sabe, eu não preciso nem responder. Gente, sim, eu era, aliás, eu sou muito fã de Backstreet Boys. Ai gente, eles são tão lindos, eu amo, 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 amo. Até hoje, escuto todas as músicas, acompanha nas redes sociais. E meu Backstreet Boys favorito sempre foi, sempre será, Nick. Que, aliás, vocês sabiam? Ele tá participando do Dança dos Famosos, Dancing with the Stars. E você pode acompanhar pelo YouTube mesmo as apresentações, ele tá indo super bem. Terceira pergunta. Doce inesquecível. Sempre gostei de comer, né? Dá pra perceber. Mas, quando eu li a pergunta, o que me veio na cabeça... Quando eu li a pergunta, o doce que me veio na cabeça foi o Kinder Ovo. Gente, eu amava. E aqueles brinquedinhos? Eu colecionava todos. Eu tô lembrando agora das tartaruguinhas. Que, não, não era tartaruga. Era hipopótamo, né? Era hipopótamo, verdade. Eu tinha todos, eu adorava. Quarta pergunta. Jogos que marcaram? Ai, jogos que marcaram. A gente tinha um Nintendo e eu e meu irmão, a gente brincava muito de Mario Bros. E qual era o outro jogo? Top Gear. A gente gostava muito de brincar. E também eu amava jogar queimada na rua. E era muito bom a gente fazer torneio e tal. Era muito massa. E outra coisa também que eu adorava brincar era de ioiô e patins. Lembra do ioiô da Coca-Cola? Era massa, né? Eu queria ter o vermelhinho da Coca mesmo, mas eu acho que eu cheguei a ter. Não me lembro. Mas era muito legal. E patins também. Nossa, patins. Ai, a gente andava tanto. Minha mãe vivia gritando, vai quebrar a perna, menino. Tanto que eu tenho machucado até hoje que eu me lembro, assim, que deixou marcas profundas. Bom, quinta pergunta? Quinta pergunta. Lanche do McDonald's. Gente, McDonald's naquela época era uma coisa, assim, só para gente rica. Não só para gente rica, mas assim, a gente não ia sempre e tal. Como a gente vai aqui, ia super baratinho. Não lembro que era bem caro. E a gente costumava comemorar aniversário no McDonald's. Então, mas eu sempre gostei, tipo, de Big Mac, quarteirão. E é isso. Sexta pergunta. Livro preferido? Eu não vou dar uma de... Ah, eu sou intelectual, super leitora. Eu era boa aluna, mas eu não gostava muito, assim, de ler esses livros, não. Mas eu lembro de um livro que eu li, que eu gostei, que se chamava O Casa dos Dez Negrinhos, de Agatha Christie. Sétima pergunta. Lojas ou marcas de roupa favorita? Eu não lembro de nada, de nenhuma loja, de nenhuma marca que eu gostasse. Mas eu me lembro que eu queria muito, muito, muito ter uma botinha da Carla Pérez, gente. Eu sei, mas é verdade. Eu queria muito. Eu não... Eu queria também sapatinhos da Xuxa. Eu sempre quis sandália da Xuxa, papete e essas coisas. Mas, como assim, fui muito grandona, eles não faziam o número que servia em mim. Sabe, nessa época, com 9, 10 anos, eu já calçava 37, 38, e eles só faziam 35. E eu fiquei super decepcionada. Poxa, trauma que eu levo pra vida toda. Última pergunta. Programa de TV favorito? Unânime. Chaves. Acabava de chegar em casa da escola, estudava de manhã, eu ia direto pra televisão. Chaves. Tinha também o pica-pau, né? O pica-pau eu gosto até hoje. Aliás, Chaves também. Eu não vejo muito, mas se eu parar pra assistir, eu adoro. Pô, gente, foram essas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo com as amigas. Se inscreve no canal. E eu gostaria de taguear a minha amiga pra responder essa tag também, que é a Vivian Pires, do canal Make by V. Beijo, gente. E até a próxima.